A arte de fazer amigos com Alexandre Rodrigues Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues Gente, nós estamos aqui no Mega Beauty Center Um salão de beleza, uma referência hoje aqui em Curitiba Que está instalado na Água Verde Ele está direto anunciando com a gente, é um patrocinador do programa E hoje eu quero apresentar para vocês Flávio Pelogia Que é o hairstylist aqui do salão Mega Beauty Center E que o importante que ele vai mostrar para você hoje é o seguinte Você aqui é tratado com uma diferença muito grande Por quê? Porque para o Flávio, para o salão Mega Beauty Center Cada cliente tem uma personalidade, tem um cabelo, tem um rosto diferente E merece ser exaltada a beleza de cada pessoa de formas diferentes E eles aqui se preocupam muito com isso, é isso Flávio? Isso Alexandre, a intenção do salão hoje é trabalhar especificamente para cada cliente É se dedicar a cliente, se dedicar na personalidade, no estilo Ver o rosto dela, trabalhar em cima de cada cliente como especial Esse é o diferencial do salão Então temos profissionais especializados dentro do salão Todos eles com um currículo maravilhoso Que trabalham em cima disto Trabalhando para fazer um corte ideal para a cliente Uma mecha, uma coloração, pé em mão Isso tudo dentro do salão sai em perfeito estado Flávio, eu gostaria que você falasse um pouquinho Você também dá cursos fora Você é contratado por algumas indústrias de produtos De produtos cosméticos Hoje eu estou dando curso de coloração e cortes para cabeleireiros no Brasil inteiro Daqui duas semanas eu vou para a Bahia Dar um curso em Vitória E depois de lá tem a agenda do ano inteiro Pois é, então aqui você está falando com um rapaz Um jovem cabeleireiro Mas que hoje é a peça fundamental aqui do Mega Beauty Center Não menosprezando de forma Alguns outros profissionais que aqui trabalham Porque todos são escolhidos a dedo Mas o salão é do Flávio também E do pai dele, nosso grande amigo Luiz Pelógio Por favor, fique à vontade Vamos ver o que você vai fazer hoje Mostrar para a gente aqui Eu vou mostrar um pouquinho na Isis, nossa modelo O perfil do rosto dela E o que a gente vai fazer no cabelo dela hoje em específico Então tá, e aqui você vai dar um tratamento todo especial pelo formato do rosto Exato, então olhando lá A gente vê que o rosto da Isis é bem quadrado O queixo dela é bem prominente Então qual que é o estilo do rosto mais perfeito hoje Que é estudado? É um rosto mais oval Não é o redondo, é o oval Então em cima disso a gente vai alongar o rosto dela um pouco Se tratando de alongar vamos dar um pouco de leveza Vamos jogar uma franja de lado Que isso tudo aqui vai dar uma alongada E esse quadrado que tem no rosto dela assim Vai sair Então jóia, vamos ver então como é que vai ficar Enquanto isso você vai ver as imagens Você vai estar vendo as imagens do Flávio trabalhando E depois finalizar o cabelo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá I'm in love Inischerっぱ Falling in love today There's not much more to say Baby, é feliz que as sempre Bom, Flávio, você agora vai estar fazendo a franja, é isso? Isso, Alexandre. A franja é um grande detalhe no corte, porque, assim, se você não cortar ela certo, você esconde... Você acaba com o corte no cabelo. Você esconde o rosto, você acentua o que ela tem de mais preeminente no rosto, e isso não fica legal para a cliente. Então, a gente trabalha muito pensando nisso, visando, claro, o que sempre a cliente quer, né? Ah, eu quero uma franja reta, sólida, pesada. Tá, olha, essa franja não é adequada para o seu tipo de cabelo. Se você quer, a gente faz, mas a gente recomenda-se que vamos fazer diferente, vamos mudar, vamos mudar, alterar isso no teu rosto. No rosto da Issa, ela não tem uma... a testa dela é pequena, ó. Não é uma testa larga, que tem testas largas. Por exemplo, você vê no rosto de uma mestiça, uma japonesa, a testa dela é bem preeminente. Então, ali você tem que cuidar com uma franja, que não pode ser uma franjinha nem muito curta e nem muito longa. Tem que ser uma franja bem desfiada, porque o rosto dela é longo e redondo, oval. No caso da Issa, o rosto dela é quadrado. Então, nós vamos trabalhar com uma franja que, se eu tampar aqui, ó, imagine se você que está olhando o telespectador, se eu tampar aqui, ó, o rosto dela vai ficar muito pequenininho e vai acentuar bem o quadrado da parte de baixo. Então, eu tenho que fazer uma franja desfiada, meio aqui de lado, e que quando você olha para o rosto dela, você veja o fundo do rosto, a testa dela aqui, e você consegue dar a dimensão do rosto dela. Então, essa é a imagem que a gente vai criar aqui, cortando a franja dela agora. Então, vamos ver. Tchau, tchau. Bom, gente, nós estamos aqui com o Flávio Pelógio, acabou de terminar o cabelo que vocês viram pelas imagens, estão vendo nas imagens. Flávio, o que você tem para dizer para a gente? Olha, o nosso trabalho é esse conceito, trabalhar em cima da cliente, modelar o cabelo dela, ela sair daqui satisfeita, trabalhar em cima da personalidade da cliente, não deixando de fazer o que a cliente quer também, buscando sempre o melhor para a cliente. É o que o Mega Build Center tem para oferecer para todas as clientes. E ficou muito bonito, eu acho que você tem que vir aqui até o Mega Build Center para conhecer o trabalho, inclusive do Flávio, que está à disposição de vocês de terça a sábado, né Flávio? Sábado. Segunda você não está aqui? Segunda não. Mas qualquer dúvida que você precise tirar, coloração, quero mudar a coloração, estou pensando em mudar, fazer sobrancelha definitiva e não sei o que lá, tem tudo aqui, né Flávio? Tem tudo, toda a parte da área de cabelo, dia da noiva também? Dia da noiva também temos, banheira que eu furou, temos o salão, tem toda a parte de cabelo, estética, tudo corporal a gente tem. Então tá, está aí a dica e nós já voltamos com mais, dando continuidade e trazendo uma promoção para você. Só um minutinho e a gente já volta. O Mega Build Center tem profissionais especializados em cuidar da sua beleza, serviços de cabelo feminino, masculino e infantil com técnicas internacionais de hair stylist e serviços especiais de maquiagem, depilação, manicure e pedicure, equipamentos de última geração para estética facial, corporal, bronzeamento artificial e pacotes especiais para noivas, debutantes e formandas com direito a massagem relaxante e banho de furô. Acesse megabeautycenter.com.br e conheça todos os nossos serviços e promoções. Bom gente, para terminar essa matéria maravilhosa aqui no Mega Build Center, nós vamos falar com o Flávio e levar para você, nosso telespectador, uma promoção que a Mega Build Center está fazendo para você, que é aqui de Curitiba e que quer vir conhecer a Mega Build Center. Flávio, qual que é a promoção? Promoção, Alexandre, são seis promoções novas. A logo da promoção é Mega Express. Qual que é o objetivo dessas promoções? Que a cliente venha, conheça o nosso serviço, a nossa mão de obra e que esteja sempre um profissional disponível para atendê-la, sem horário marcado. Ela vem e vai ser atendida. As promoções são escova progressiva de 300 por 89,90, coloração de até um tubo mais lavado de 60 por 29,80, nutrição capilar de 45 por 19,90, depilação meia perna mais virilha simples mais axila de 50 por 24,90, serviços de manicure mais pedicure simples, já incluso o kit material descartável de 29 por 19,90 e corte masculino de 25 por 14,90. Todas essas promoções são válidas de segunda a quinta-feira, das nove da manhã às sete e meia da noite. Você também pode adquirir essas promoções pelo site, que é o nosso parceiro Oferta Atual, que o site é www.ofertaatual.com.br e se quiser conhecer mais um pouquinho das promoções, tem lá o link, saiba mais as promoções. Qualquer coisa é só ligar aqui no salão, o telefone é 3343-6073. Eu acho que é isso daí. Gente, eu fico feliz, eu vivo falando que aqui no nosso programa, nós estamos levando sempre para você conceito, jamais falamos, tocamos em promoção, preço, porque a gente gosta de fidelizar o cliente pela qualidade do serviço por um preço justo. Mas o Mega Build Center resolveu, pediu, e nós estamos fazendo isso para levar para você, que mora aqui, principalmente no bairro da Água Verde, que venha conhecer o Mega Build Center, ainda mais com essas promoções que eles estão fazendo para trazer mais clientes e fidelizar cada vez mais você, que merece tudo de bom e de melhor, tá bom? Muito obrigado, Flávio, foi um prazer estar com você. Nós voltamos, possivelmente, daqui uns 15, 20 dias para ver quais são as novidades do Mega Build Center, beleza? Um abraço, até daqui a pouquinho. Confiança e Saúde, respeito ao ser humano. Atendimento extra-hospitalar. Plantões de 6, 12 e 24 horas. Qualidade e efetividade de atuação. Profissionais em atendimento particular, cuidando do bem mais precioso, a vida. Confiança e Saúde, assistência domiciliar, 3262-9496. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos a assessoria contábil, objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados, visando o crescimento mútuo. MV Acessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Promoção Rod Mais Seguro com Michelin. Compre dois pneus Michelin em nossa revenda e concorra a um ano de seguro grátis para o seu carro. Acesse o site, participe e ganhe tranquilidade de presente. Música 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 A CIDADE NO BRASIL